Música Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai adar-nos todas para as férias e sólidas das margens dos anos. Segundo o mistério, a visitação de Nossa Senhora à sua prima Isabel. Maria disse então, a minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito exulta em Deus meu Salvador. Com Maria, vivamos continuadamente em ação de graças. Pai Nosso. Pai Nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que ir em tentação, nos livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, corremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Terceiro mistério, o nascimento de Jesus no presépio de Bolém. Quando os anjos se afastaram deles em direção ao céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Bolém ver o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Somos convidados a aproximar-nos cada vez mais de Cristo vivo, a conhecermos cada vez mais a sua palavra. Pai nosso que estejas no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com a nossa alegria e as almas, guardais os nossos almas, assim como nós, que nós daqueles que a Deus tem feito. E não nos deixe de ser feita a salva, não irá-nos a morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto Mistério à Apresentação de Jesus no Templo Quando me é querida a Tua casa, Deus do Universo, felizes os que habitam em Tua casa e Te louvam sem cessar. Amemos a casa de Deus, onde se reúne o Seu povo. Fazemos dela um espaço onde louvamos o Senhor e crescemos na comunhão dos irmãos. Pai Nosso Pai Nosso, que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que ir em tentação, nos livrai-nos do mal. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Venha em Vosso e 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 Vosso. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Venha em Vosso e 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 Vosso aos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Rogai por nós, corremos a vós. Amém. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Quinto mistério. O encontro do menino Jesus no templo. Sua mãe disse-lhe, filho, porque fizeste isto? O teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Jesus respondeu, porque me procuráveis. Não sabias que eu devia estar ocupado com as coisas do meu pai? Somos convidados a pôr em primeiro lugar os interesses de Deus, mais importantes que os nossos familiares e está Deus que nos ama com amor eterno. Amém. 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 Amém.